Você está assustado comigo? Eu me pergunto com o que você se parece quando chora. Você não possui habilidade alguma como ninja. Parece que você subestimou o meu poder. Sou eu quem vai revelar a verdade por trás dos seis caminhos. Não é incrível. Está transbordando com o poder do mestre Orochimaru. Seu corpo é... Você dará um ótimo objeto de pesquisa. Até que eu tenha desvendado todos os mistérios, eu não posso perder. Tudo o que eu quero é me transformar em mim mesmo. Eu abri minha pele de cobra, então... Renasci como um dragão! Eu sou a perfeição e jamais perco! Vejo que você não sabe... Quem eu sou realmente? Eu vou definir essa luta... Antes que meu corpo se disperse... Você tem muita sorte... Por ter visto a minha dança. Tudo o que eu faço é pelo mestre Orochimaru. Agora... Orochimaru... ции